Eu quero ter o direito de não ser legal. Olá, pessoas! Eu sou a Mariana Xavier, sejam muitíssimo bem-vindas. O nome desse canal mudou, mas o delicioso Mundo das Letras continua. E no vídeo de hoje, eu resolvi fazer uma coisa meio dois em um. Por quê? Porque começa a semana que vem a Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. Eu estarei lá, no final deste vídeo darei mais detalhes pra vocês. E também vocês me perguntam muito sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória. E tem coisas bem interessantes sobre ela que eu abordei na minha crônica sobre carreira no livro Gordelícias. Então, este é o texto de hoje. Engraçadinha nada! Pelo direito de não ser legal. Texto de Mariana Xavier, eu mesmo no caso. Vou pedir licença pra filosofar um pouco, porque não é tarefa fácil falar de carreira artística quando se está acima do peso dito ideal e dos padrões que a sociedade exige. Na vida dramatúrgica, ainda vale quase sempre a taxação, ou maldição, de que todo gordo tem que ser engraçado. Esse é, infelizmente, mais um pensamento derivado da famosa e tantas vezes tenebrosa lei da compensação. Parece que pra desculpar o fato de a pessoa não ter aquele corpo sarado, ela precisa ser a engraçadinha. Antes fosse a de Nelson Rodrigues. Engraçadinha até que eu era mesmo, apesar de magra. Olha, que surpreendente! Aos nove anos, já era a menina prodígio das aulas de teatro e sonhava em trabalhar na televisão. Minha avó morava num prédio ao lado de um estúdio onde se produziam novelas da Globo muito antes de existir o Projac. E eu vivia ali na porta, esperando os artistas e colecionando autógrafos enquanto me imaginava divando na telinha. Minha família me encorajava muito! Só que não. Ih, esquece isso! Trabalhar na TV é sonho de criança. Não vai conseguir nunca, você não é filha de ninguém. Ai, tão inteligente! Ótima, Lu, e quer ser atriz? Ah, que desperdício! Podendo ser médica, engenheira, advogada... Deus me livre, minha neta fazendo o teste do sofá. É. Não foi fácil negociar com a oposição. O mundo ao meu redor tentava me fazer desistir. Mas eu aprendi com a rainha Xuxa que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E segui meu coração. Pedi cantando Faz de mim estrela que eu já sei brilhar. E ele fez. Consegui um papel no teatro. Virei figurante da novela Top Model. 1990 na Rede Globo. Olha aí, entregando a idade de novo. E daí pro estrelato foi um pulo. Não, pera. Ah, gente. Licença poética pra história ficar mais interessante, né? Não deixa de ser um pulo. Um salto em distância digno de Guinness Book. 23 anos de muita batalha. Fiz muita peça em teatrinho micro. Entreguei muita filipeta em corredor de shopping. Usei muito figurino cheirando a mofo. Tive muito emprego paralelo. Carreguei muito cenário. Viajei muito de van. Fiz muito teste. Levei muito não na cara. Até começar a ter meu trabalho reconhecido. E conseguir pagar minhas contas com os frutos dele. Muita gente acha que eu brotei do nada. E minha mãe uma peça o filme. Não faz ideia de quanta história eu tenho pra contar de antes de Marcelina. A fama é uma coisa. O ofício é outra. De vez em quando eu recebo uma mensagem de alguém dizendo que quer muito ser ator. Me pedindo conselho. Dou sempre o mesmo. Faça teatro. Salvo uma ou outra exceção. É no teatro que se descobre se mais que talento, a pessoa tem vocação. É no teatro que você descobre se quer ser ator mesmo ou se quer ser famoso. Porque são coisas que até podem andar juntas. Mas são completamente diferentes. Há atores maravilhosos que nunca serão famosos. E há famosos que nunca, mas nunca mesmo serão atores. Pausa dramática para limpar a gota de veneno que escorreu no meu teclado ou no meu queixo, no caso desta leitura. A verdade é que o sucesso artístico não tem receita pra acontecer. Não é só talento, não é só beleza, não é só dedicação, não é só investimento financeiro, não é só sorte. Eu costumo dizer que é uma conjuntura cósmica. Um misterioso alinhamento astrológico que faz a coisa explodir. Eu nunca tive grana pra fazer cursos renomados, nunca tive uma beleza incontestável, nem um padrinho diretor ou dono de emissora que me abrisse as portas da esperança. Mas algo dentro de mim continuava dizendo que o meu Big Bang um dia chegaria. Desvios e interrupções não faltaram. A mudança pra vitória. A escassez de opções de curso que eu pudesse pagar. A faculdade de publicidade que, pressionada pela sociedade e pela família, acabei cursando. Os empregos que eu precisei ter pra pagar as contas enquanto o teatro só me dava prazer, mas nenhuma grana. E talvez o pior deles. O alto boicote. Acho que de tanto duvidarem da possibilidade de realização do meu sonho, eu passei a duvidar também. É impressionante como o medo paralisa a gente. Desde criança eu queria trabalhar na TV, mas adiava essa conquista num festival de auto-sabotagem. Com 25 quilos a menos do que eu tenho hoje, é, na verdade 35, vou atualizar esse dado aí. Eu achava que tava gorda pra fazer televisão. Depois achava que o problema eram os meus dentes. Depois que não estava preparado o suficiente e que um teste mal feito poderia fechar meu caixão profissional pra todo sempre. Cês podem até me conhecer pela comédia, mas o que corre aqui nessas veias é drama, meus amores. Sabe o que me salvou? Terapia. E um livrinho chamado Tudo ou Nada, do Roberto Chinachique, que me encorajou a botar o grama de urânio enriquecido que faltava pra minha bomba atômica explodir. Entrei numa companhia de teatro, arranquei oito dentes e botei aparelho de novo, sim, eu parecia um Doberman raivoso. Larguei meu emprego de carteira assinada pra me dedicar à arte em tempo integral e, quando tudo parecia ir muito bem, engordei 20 quilos. Se eu já me achava gorda pra telinha antes, imaginem a cabeça da pessoa naquele momento. Mas, no melhor estilo discípula de Joseph Klimber, eu digo, a vida é mesmo uma caixinha de surpresas. O que eu achava que poderia ser minha ruína foi justamente o que me abriu os caminhos. Eu era magra, mas não era super magra. E era absolutamente comum. Não sou loura, não tenho olhos claros, nem 1,80m. Com 20 quilos a mais, eu deixei de ser mais uma na multidão e entrei para um restrito nicho. O das atrizes gordinhas bonitas. E, aos poucos, as oportunidades foram surgindo. Passei a ser peixe grande em lagoa pequena, como dizem no mundo publicitário. Claro que a minha autoestima deu uma balançada com a mudança de shape. Mas ver a minha carreira finalmente andando na direção que eu queria, era animador e aliviava qualquer mal-estar. Sabe aquela história de, se a vida te der um limão, faça uma limonada? Eu fiz uma caipa e vodka das boas. Se todo mundo queria ser magra, loira e protagonista, eu assumiria as formas fora do padrão e buscaria outro tipo de papel. Isso é inteligência estratégica. Mas não vou mentir, tem hora em que enche o saco ficar aprisionada na comédia. O Jô Soares diz uma coisa que eu amo. Se gordura fosse engraçado, a gente passava no açougue, comprava dois quilos de tossinha e morria de rir. Já evoluímos, é bem verdade. Num passado não muito distante, as gordas na dramaturgia eram sempre as rejeitadas, as ridicularizadas. A gente já caminhou um bocado para exorcizar essa fofinha, preguiçosa, que não servia para quase nada, além de ser motivo de chacota, de risada e de pena da galera. Eu mesma senti na pele essa evolução de pensamento. A Claudete, de Ailope Paraisópolis, era seguríssima de si e cheia de libido. Um progresso. Mas eu quero é mais. Detalhe, né? Tá meio desatualizado isso aqui porque o livro é diante da biga, né? É verdade. Poxa, é importante falar sobre isso. Mais de 50% da população brasileira tem sobrepeso. Vocês acham mesmo que é todo mundo fofinho, bonzinho e engraçadinho? Então por que diabos na ficção tem que ser sempre assim? Eu quero ter o direito de não ser legal. Eu quero roubar o namorado da irmã, maltratar a secretária e falsificar o testamento da tia rica. Eu quero botar droga na bebida da mocinha em soça. Dar um golpe para virar acionista majoritária da empresa e largar meus avós num asilo imundo. Quero sequestrar o bebê da empregada. Trair meu marido com um motorista e fugir para a Europa com dinheiro da corrupção. Eu quero ser Odette Reitman. Na ficção, tá, gente? Aqui no mundo real eu continuo sendo uma pessoa procurando evoluir espiritualmente, me tornar um ser humano melhor, fazer menos maldade. Pra você que chegou até aqui, sinal de que você curte mesmo a literatura, então convém avisar que a Bienal do Livro aqui do Rio começa no dia 30 de agosto, lá no Rio Centro. E eu terei a honra de participar de uma mesa sobre padrão de beleza na sexta-feira, dia 6 de setembro, às 17 horas, num espaço jovem, maravilhoso, chamada Arena Sem Filtro. Estarão comigo Alexandra Gurgel, do Alexandrismos, Luísa Brasil, do Mequetrefismos, e com certeza várias outras pessoas maravilhosas que ainda não me contaram. Nos vemos lá e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e nos comentários a sua sugestão para outras leituras. Um beijo e até a próxima!